Bom dia pra você que tá ligadinho no Aquinabandi e hoje o prato é muito especial. Dá uma olhada quem pediu pra eu preparar a delícia de hoje. Luísa, a resposta parece meio que dentro daquela normalidade, né? O Faustão já dizia que o prato melhor que tem é o prato cheio. E é verdade, com tanta gente desempregada no Brasil, você ter o que comer já tá bom demais. Mas eu, particularmente, adoro quimicru. É a comida que eu mais gosto. Infelizmente, por causa de entupimento no encanamento, eu sou obrigado a deixar de comer carne vermelha. Mas a comida que eu mais gosto, o prato que eu mais gosto é um bom quimicru, temperado com azeite, cebola, salsinha. É simples, mas eu acho que o maior barato. Datena, querido, muito feliz eu tô aqui de fazer a sua receita e de saber que você tá bem, hein? Que já saiu do hospital, que tá tudo ótimo. E eu preparei um quimicru pra lado especial pra você. Receita de um grande amigo meu, Ivan Saad. Um beijo pra você também, Ivan. E hoje eu vou passar pro Brasil inteiro essa receita tão especial. Gente, esse meu amigo, chega a gente do Brasil, chega a gente de onde for, vai visitar ele. Ele faz quimicru. Peguei o telefone e falei, Ivan, eu quero a sua receita, porque o Brasil merece saber que delícia que você prepara. E olha que simples de fazer, mas de novo, a gente tem vários truques. Então, vamos lá. Quibe crudo da Atena. O que a gente precisa? Primeiro, de trigo pro quibe. Então aqui eu tenho aquele trigo de quibe. Coloco aqui num bowl. Colocou o quibe no bowl. Água pra hidratar. Colocou a água, o segredo do meu amigo é deixar hidratando por pelo menos de 10 a 20 minutos no freezer, porque acaba hidratando mais rápido e fica geladinho, que a gente precisa tudo bem gelado pro quibe cru. Quando ele hidrata, ele fica assim, ó, o trigo. Tão vendo? Aí o que a gente faz? Com a mão, a gente aperta bem pra tirar toda a água. É essencial que saia toda a água desse quibe cru. Mostra pro pessoal, a gente já fez aqui, mas o Carlos vai mostrar pra vocês. É simples, é só apertar, vai sair toda a água. Então, quibe, é, trigo na água, deixa no freezer hidratando. Você aperta bem pra tirar a água. Pronto, a gente já tem uma etapa do quibe cru pronta. Pronta. Outra etapa. Você pega aquele gelo do seu freezer, coloca num bowl. Então, aqui eu tenho um bowl cheio de água e gelo. E aí eu vou preparar a carne crua dentro do gelo. Primeiro, a carne vai ser melhor, porque ela vai ficar geladinha. Como eu falei, tudo precisa estar gelado. E você não vai ter perigo de estragar e a hora que você servir seu convidado, seu quibe cru, vai estar super refrescante. Você gosta de quibe também, né, Silvia? Eu gosto, gosto muito. A Verusca disse que ama. A Verusca veio mais por causa do quibe do que de saudade de mim, viu? E pra homenagear o Datena, que eu adoro o Datena. Ai, Datena, um beijo pra você. Você vai comer quibe cru hoje. Gente, ô, Luísa, e esse Datena que não dava nem pra reconhecer ele, do jeito que ele tava fazendo? A tatuagem, eu não sabia que tinha aquela tatuagem. O boné, os óculos, a roupa, assim, o teto, você nem reconhece. E a tatuagem também, não. O Datena... O Datena é uma figura amada por todos. E olha, Datena, esse quibe é pra vocês. Semana que vem eu vou fazer a receita do Joel Datena, viu? Seu filho. Vamos ver o que ele vai querer comer. Então, aqui eu tenho um quilo de patinho moído. Já tempero com sal e pimenta do reino. Gente, quibe cru é pra fazer e servir na hora, tá? Então, aqui sal, uma pimentinha do reino. Um quilo de patinho moído. E aí eu coloco aqui, mais ou menos, duas xícaras do trigo já hidratado. Então, eu coloco aqui, sempre mais carne do que trigo. E vou apertando. E ó, continua aqui dentro do bol geladinho. Agora, o segredo. Pimenta síria. Meu Deus, Luiz, onde eu encontro pimenta síria? Em qualquer casa árabe. Ou seja, você viu vendendo Messia por aí, vai lá, pede pimenta síria, que você vai conseguir. Então, a gente coloca a pimenta síria. Um segredo do meu amigo Ivan Sade é um toque de canela. Mas, gente, é um toque mesmo. Tipo, só um pouquinho de canela. E aí, na verdade, a cebola, se você não servir agora, como eu vou servir pro pessoal, você coloca a cebola no prato, como tem ali na bancada do ladinho. Por quê? Porque a cebola em contato com a carne escurece a carne, tá? Então, você coloca a cebola picadinha, só se você for servir como eu agora. E essa cebola, o que eu fiz? A gente picou ela e colocou em água com gelo, deixou na geladeira pelo menos uns 15 minutos. Assim, ela perde um pouco da acidez, aquele gosto forte, fica crocante. Certo, cara? Certo, hein, Luiz? Aí, a gente vai aqui apertando. E assim como o pão, quanto mais a gente apertar esse quibe, mais gostoso vai ficar. E como já disse o Datena pra vocês, o segredo do quibe cru é o tempero. E sabe qual é o tempero do quibe cru? Gente, quero ver se alguém acerta aí. Vai. Sal e pimenta? Não, é o azeite. Azeite bom que tempera o quibe cru. Eu coloco também só na hora de servir. Então, como eu vou servir vocês agora, eu já coloco o quibe cru. E tá cheiroso. E a gente coloca umas folhinhas de hortelã quebrada com a mão. Não vai limão, Luiz? Eu coloco limão pra servir, Naná. E agora, por exemplo, o que eu faço aqui? O meu quibe aqui, ele tá bem molinho, ó. Delicioso. Agora, se o seu quibe em casa ficar mais duro, porque seu trigo não hidratou tanto, você coloca um tiquinho de nada de água gelada. E aqui? Vamos lá. Carlos, já põe um pra fritar pra mim. Eu pego aqui. E moldo o nosso quibe do jeito que você quiser. Você sempre alisa com a mão molhada pra ele ficar bonito assim, que nem esses que a gente tá apresentando. É só molhar a mão, que ele fica lisinho. E aí, aqui eu fiz uma decoração, ó. Eu coloquei pimenta síria, cebola, hortelã, bastante azeite. Coloco o quibe. E já deixei aqui um limãozinho no esquema, pra decorar o nosso prato. Olha que coisa mais linda, gente. Ficou chique. Linda, fresca, chiquérrima, como você, Silvia. Muito obrigada. Só faltou uma coisa. Muito obrigada. O pãozinho, Nath, tá aqui pra vocês. O pãozinho delicioso. E a gente vai servindo. Agora, quem não come carne crua, não ficou na mão. A gente pega esse quibe, recheia ele com a própria carne moída, um pouquinho de pinolis ou alguma castanha e frita, como o Carlos tá fazendo ali, ó. Então, a gente pode ter um quibe cru e um quibe frito. E se você ficou com qualquer tipo de dúvida, no meu Instagram, daqui a pouquinho eu vou mostrar pra você o recheio desse quibe frito, tá? Então, arroba, chefe Luisa Hoffman. Eu vou te mostrar como fazer esse quibe maravilhoso frito, que também fica muito gostoso. Tá muito delicado isso, gostoso, com gostinho da canela, da pimenta. Muito bom. Então, a gente vem aqui, faz a decoraçãozinha bonitinha com a cebola. Lembra de deixar a cebola na água com gelo. Aí aqui pega a pimenta síria. Bastante azeite. Olha como fica bonito no prato. E hortelã. A hortelã, vocês estão vendo que eu deixei na água aqui também? Por quê? Porque a hortelã fica escura muito rápido. Se você conserva numa água geladinha, ela fica ótima pra servir a qualquer momento. Nath, seu pãozinho tá ali. A gente também já roubou esse aqui. Já pegaram o frito, tem mais um pra vocês. Então, lembra, o recheio do quibe frito eu mostro daqui a pouquinho lá no meu Instagram. Então, lembra, o recheio do quibe frito eu mostro daqui a pouquinho lá no Instagram. E aí